Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a forma correta é rúbrica ou rubrica? A forma correta é rubrica, porque se fosse rúbrica, teria que ter um acento, porque toda proparoxítona, ou seja, a que tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, é acentuada. Não é o caso da palavra rubrica. Então, lembre-se, a forma correta é rubrica e não rubrica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito, muito, muito importante que você se inscreva no canal para ajudar a dar visibilidade para o trabalho. Ah, e não se esqueça de clicar aqui no sininho para você receber o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.